Olá, estamos aqui com o João de Almeida Neto e João Camareiro que vão protagonizar o show hoje, nesta quarta-feira, dia 9, às 21 horas no Teatro São Pedro, o show Boêmios. O João de Almeida Neto já está cantando nesse CD maravilhoso, o Boêmios, cantando o Nelson Gonçalves. João, como surgiu essa ideia de gravar a grande voz do Brasil, que é o Nelson Gonçalves? Eu sempre, as pessoas me faziam um comparativo que eu sempre achei muito injusto comigo. É briga desigual, né? É que nem o que aparece um jogador e já querem comparar com o Pelé. É impossível. Mas de qualquer maneira, as pessoas sempre me diziam, olha o teu timbre, remete ao Nelson Gonçalves, se entrar vão o disco dele. E eu sempre fui fugida desse projeto. E estou falando isso de muito tempo. Isso foi o quê? Décadas assim? Em seguida que eu comecei a aparecer no movimento nativista, a Rádio Guaíba tinha um repórter, Alciro Oliveira. Alciro Oliveira, o nome é assim. Já falecido, cantava também. Era meu grande amigo. E ele, quando me entrevistava nos festivais, ele dizia, João de Almeida Neto, Nelson Gonçalves, dos Pampas. Dos Pampas. Que maravilha. E a coisa começou a entrar em mim, porque a minha mulher, ela me pilha muito. Eu sou um cara muito preguiçoso. Eu não gosto de saiar, não gosto de gravar. Fico... E ela começa a me pilhar e me incentivar. E um dia nós fomos ao Rio de Janeiro, e eu já tinha conhecido esse cara aqui. A gente já era amigo, mas tínhamos um contato muito pequeno. E eu acabei indo para o Rio de Janeiro e liguei para ele. Olha, estou aqui no Rio, quero dar uma volta. Aí nós fomos para a noite e fomos para Lapa. E aí, o contrário do Chico Buarque, eu fui a Lapa e não perdi a viagem. Nós ficamos lá no bar e tocamos e pá, e foi uma cervejada. E ali, puxa, mas que coisa bonita. A gente tinha que fazer um disco, um repertório, de Seresta, depois, o Nelson, não sei o que mais. E ali entra uma cerveja e outra... Eu fui deixando essa ideia entrar em mim. Eu aceitei com mais entusiasmo. E aí, a minha mulher começou a fazer os contatos. E quando eu vi, os caras já estavam com as passagens marcadas. O estúdio já estava reservado. Eu não tive outra alternativa, não sei ir no estúdio e cá. E a presença do João Camareiro é um cara que é relativamente jovem, mas ele já tocou com tanta gente, assim, e já fez tanta premiação e toca os sete cordas, que é uma coisa que eu acho um pouco mais, tecnicamente, mais difícil, assim, para quem... Eu não sou músico, mas entendo um pouquinho, como se diz. Como é que é tão jovem já ter trabalhado com tanta gente, João Camareiro, que vai estar aqui na quarta-feira também, mostrando toda a sua habilidade nesse instrumento? Bom, eu acho que é tudo fruto de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, né? Eu levo tudo muito a sério. Eu fiz isso muito a sério. Eu sou muito cuidadoso, estudo. E eu acho que as coisas acontecem a seu favor, né? A sorte aumenta quando a gente leva a sério, né? E eu acho que tive bastante sorte também e ótimas oportunidades, né? Eu me mudei do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro, fui atrás das minhas referências musicais e praticamente todas as minhas referências, né? Os mestres, assim, na música, o pessoal do Barco, o Lira, enfim, eles me receberam de braços abertos e abriram todas as portas para mim e já me botaram para trabalhar com gente que eu nunca sonhava. Então, aí, uma vez que você tem o aval dessas pessoas, eu acho que você vai entrando no meio, né? Vai ficando mais fácil. Esses dias teve aqui o Du Siqueira Lima, que eles são exímios, né? Eles falaram em ti, falaram dos grandes violonistas aí do país e tocaram no teu nome também. Então, por isso que eu te dou. Que bom. É porque, na minha humilde opinião, o Du Siqueira Lima é o maior do de violão que existe, assim. Que existe. Eu sou absolutamente fã desses caras e eles são músicos, assim, a gente está falando de um nível, assim, internacional, altíssimo. Não tem pra ninguém. Não tem. É coisa de outro planeta, esses planos. E que privilégio nosso, né? Ter tanta música boa, tanta música boa. Eu queria perguntar pro João também, tem tanto compositor bom das músicas que o Nelson cantava. A gente tem as coisas... Tem Lupe aqui, tem a Roberta, tem a Elivelto, tem... Queria te perguntar dessa escolha desse repertório, que é difícil selecionar. É muito... Quer dizer, é um problema bom, né? Sim. O ruim é quando tem que montar um repertório e não acha a música boa. Sim. O problema aqui foi inversamente proporcional. Era muita música boa. Então, eu fiz, sei lá, um pouco pelo gosto pessoal, um pouco pela variação de ritmos, porque aí nesse disco tem tango e tem fado. Tem fado também. Também as paredes confessam. Que foram cantados pelo Nelson Gonçalves. E tem o samba rápido, tem samba canção. Então, foi um problema bom que eu enfrentei. Quer dizer, o cardápio era amplo. Quando eu falei no Camareiro, eu esqueci, eu podia nominar, mas eu queria que tu falasse um pouco dessa escolha desse time de músicos, que se tu... É como se tu tivesse... Se fosse o Tite do... Tu colocasse pelo menos assim um time, se não é um time dos melhores, pelo menos dos que estão nos top 10 dos seus respectivos instrumentos. E queria que tu falasse um pouco desses músicos que vão tocar. Esse grupo que vem do Rio de Janeiro, que é além do João Camareiro, tem o Rafael Toledo. Sim. O Lucas Arantes. O Lucas Arantes, nunca vai. O que agora é mais gaúcho. E o Júnior Pita, que agora está mais... Está mais por aqui, hein. Por razões sentimentais. Mas a família Pita foi forte aqui. Temos o Eduardo Pita, o Pita é um sambista também aqui local. E lá do Rio de Janeiro ainda veio o Bruto Virte, que toca o Bacholão. O Bacholão, que a gente chama, né? Que é gaúcho, mas moram lá. Esse grupo veio porque eles militam muito junto lá. Então, principalmente o João, o Rafael e o Lucas. A gente tem um conjunto que a gente já toca junto há bastante tempo. E, apesar de a gente ser novo, a gente já toca junto há muito tempo. Eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente tem uma afinidade musical muito grande. E essa praia, essa onda que o João escolheu navegar para esse disco é a onda que sempre foi a nossa referência. Então, isso para a gente é como a gente está em casa, entendeu? É como se eu fosse gravar um disco de música gaúcha. Eu ia chamar o João para escalar o time. Sim, sim. É um assunto que... Verdade. É como eu vou dizer, a afinidade que eles têm com esse gênero. E as vozes femininas, as duas vozes. E daqui, daqui de Porto Alegre, eu ainda vou contar com o Matias Pinto, que é um menino que toca violão demais e também é da área do Choro. E para fazer os tangos, tem o Carlitos Magajane no Brasileiro. Carlitos, meu Deus. A Dunia Elias no piano e ainda teremos a participação do Pedrinho Figueiredo. No sax alto, no sax alto, no sax soprano. Ele vai no soprano, né? No sax soprano. Enfim, e as vozes femininas, eu convidei para cantar comigo a Chana Miller, que é uma moça maravilhosa, minha amiga e também vem do meio nativista. Nativista, né? Convidei a Nani Medeiros, que é uma menina que canta de uma enormidade. Sim, faz muito. E o Bebeto Alves, que é um cara que eu admiro há muito tempo. Nós somos conterrâneos. Bebeto também é de Uruguaiana. De Uruguaiana, né? E eu admiro muito o Bebeto e nós somos muito amigos. Então vai ser muito prazeroso estar com toda essa gente ali. Queria perguntar um pouco, antes do João, que é o meio da Neto, vou confessar, antes dele entrar aqui, eu encontro o Juremir e eles falaram de futebol. Eu nem queria falar de futebol, mas o assunto é música. Mas como o João é gremista conhecido, aqui depois eu ia perguntar o time do João Camariello também, né? Hoje não, hoje não é um bom dia. Hoje não, qual é o teu time? Adivinha. Puxa, não sei. Santos. Puxa vida, daí pior ainda. Vocês estão em lados opostos. Mas aqui, por moleque, ele é Grêmio. Aqui ele é Grêmio. Mas o que aconteceu agora? Essa gangorra não vira mais. Eu pensei que eu ia perguntar o meu time. Então, close no meu pé aqui. Olha só, tá azul, preto e branco, né? Não, por eu ser colorado assumido, né? Então eu tenho que fazer aquela pergunta meio quietinha. Eu acho que o Grêmio está colhendo os frutos de um trabalho administrativo sério. E eu vou falar isso com a autoridade de quem, na última eleição, foi oposição ao Romildo. Mas o Romildo está fazendo uma administração exemplar. Austera, responsável, eficiente. Pacifista, né, também, né? Comitida, pacifista. Nós estamos vivendo um grande movimento. Eu acho até que a gente tem que baixar um pouco ao Romildo. Vamos fazer mais cinco sábado que vem. Tá, é, tá bom. E depois vamos dar uma tomada. Vamos parar um pouco. Mais cinco no Grenoble e depois baixamos ao Romildo. João, eu queria te perguntar, além do show aqui em Porto Alegre, na quarta-feira, dia 9 de maio, 21 horas... Tô brincando, viu? Tô brincando. Tô brincando porque eu sei que Grenoble... Não, eu conheço o tamanho do meu adversário. Sim. Pois é, daqui a pouco... Conheço o tamanho do meu adversário. Um pouco gigante acordo. E, não, então, além do show na quarta, dia 9 de maio, 21 horas no Teatro São Pedro, ingresso na bilheteria do teatro, tu tens mais duas apresentações no interior do estado. Queria que tu convidasse o pessoal. É uma sexta-feira, lá em Uruguaiana, na minha terra, que umas pessoas chamam de Uruguaiorque... Meu Deus. Outras chamam de Paris Guaiana... É pouco bairrista, né? Só. Sim, sim. Só demais, Guaiana. Ah, mas que bom, que cidade. Então, eu vou estar lá na minha cidade, com meus conterrânticos, lá, eu adoro isso, adoro ir lá. Sim. E, no domingo, nós vamos fazer o encerramento da Feira do Livro, em Santa Maria, no Teatro 13 de maio. 13 de maio. Em Santa Maria, a entrada é franca. Sim, olha. A entrada é franca. Aí, sem as antes... Encerra a Feira do Livro, o pessoal pode ir para o teatro e... A gente vai confraternizar lá. E, em Uruguaiana, o motivo é muito novo. A renda do espetáculo vai reverter em benefício da UTI, da Santa Casa de Misericórdia, que está passando por uma reforma, uma reestruturação. Muito bem. Então, tudo a grana que der na bilheteria vai ser para a Santa Casa. Que maravilha. Eu conversei com o João de Almeida Neto, ou o Nelson Gonçalves dos Pampas, como o Alceiro Oliveira falava. E quero convidar todos para comparecerem, para ver realmente. O disco, eu já mostrei, mas o disco é de uma perfeição, tanto técnica como vocal, assim. Porque, realmente, a voz do... Quando a gente ouve a primeira vez o disco, não sabe que é o João. Pensa. Se ouvisse o disco sem alguém falar, poderia achar que é o Nelson. E o show é nesta quarta-feira, dia 9, às 21h, no Teatro São Pedro, ali na Praça da Matriz. E os ingressos estão à venda na bilheteria. E depois, sexta-feira, ele toca em Uruguaiana, para quem estiver por lá, no Teatro Rosalina, Pandolfo Lisboa. E dia 13, no domingo, no Teatro 13 de maio. Conversamos, então, com o João de Almeida Neto e o João Camarino. Muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigado.